Nós estávamos falando a respeito do esporte, nós perdemos duas personalidades importantes no esporte de Três Lagoas e eu sempre falo que as homenagens devem ser em vida, né gente? Tem que ser em vida. E aqui a gente vai falar de uma pessoa tão querida e que contribuiu e contribui até hoje para o esporte de Três Lagoas que é o professor Dori, que dedicou 50 anos, mais de 50 anos da sua vida trabalhando com as categorias de base do futebol em Três Lagoas e ele será homenageado com uma galeria de troféus que será inaugurada neste sábado. Muito querido entre os Três Lagoenses, Lorival Januário Pereira, o professor Dori, como é carinhosamente chamado, dedicou parte da sua vida para a formação de crianças e adolescentes que através do esporte aprenderam a ser disciplinados. Muito se comenta que quem não conhece o professor Dori não é treslagoense. Amante do futebol, principalmente das categorias de base, mas sem muitas condições financeiras, ele conta o que levou a ensinar as crianças. Eu fui uma pessoa que eu perdi meu pai e minha mãe muito novo na Bahia. Então, quando eu saí para o mundo assim, eu via essas crianças, então eu queria fazer a alegria das crianças naquela alegria que eu nunca tive. Então, você via a meninada batendo uma bolinha na rua que ela conhecia e mexia com a gente. Aí, quando eu comecei a mexer com o futebol aqui, eu comecei lá no campo do Interlago. Lá no Interlago era lá embaixo, lá no pastão tinha um campo. Aí, depois, nós fizemos um campo ali, a dona tem um colégio hoje em dia, lá do Edivário Corrêa. Nós fizemos um campinho ali, aí mexia com o molecada ali. Aí, dali, eu vim mexer aqui no campinho do César, acho que não é do seu tempo também, no campo do César, ali na chácara, perto da chácara viva ali, né? Aí, depois, eu fui convidado para ir para o oratório, aí eu fui mexer no oratório. Na década de 80, Dori era treinador do time oratório São Domingo Sávio, um time de padre. Isso porque, para fazer parte da equipe, o atleta precisava frequentar a missa dominical e a escola também. Olha, só que eu mexi ali no oratório, fiquei ali no oratório uns 40 anos mexendo ali com o criançado ali. Então, é uma coisa que a gente carrega no coração, né? E hoje, o maior orgulho que eu tenho na minha vida, até outro dia me perguntaram para mim, qual é o maior orgulho que eu tenho na minha vida? É quando eu encontro uma pessoa que chega e fala para mim, aqui, meu neto, esse aqui foi meu educador quando eu era criança. Então, isso é muito importante para a gente. É uma coisa que não tem dinheiro que paga o que você faz, né? E muitos profissionais reconhecidos em Três Lagoas, quando crianças, tiveram a sorte de passar pelas mãos, ou melhor, pelos pés de Dori. Até hoje tem o reconhecimento, sem quantas pessoas, tudo é aquela humildade, aquela coisa, tudo que hoje eu tenho aí gente aí que é advogado, é promotor, é juiz, tudo formado aqui dentro, teve aquele conhecimento de participar com a gente, né? Com seus mais de 80 anos, mas ainda com muita disposição, seu Dori trabalha até hoje cuidando do estádio Benedito Soares da Moto, madrugadão, e não pensa em parar de trabalhar tão cedo. E como sempre muito rígido, Dori deixou de trabalhar com as crianças, porque não gosta que futebol de base tenha envolvimento político. Eu parei de trabalhar com criança porque eu sou a pessoa assim, eu não gosto que envolve política com criança, né? Então tem campo aí que você vai mexer, então o cara quer envolver criança com política, e eu não aceito isso. Então aí a gente não tem esporte, não tem mais campo, os campos estão acabando tudo, né? Então eu parei um pouco de mexer com esporte. E como muitos políticos já prometeram a construção de uma sala para o seu Dori guardar os seus troféus, mas nunca cumpriram, foi que o empresário Abner Ferreira Amaral decidiu construir com a ajuda de amigos uma galeria de troféus para homenagear Dori, com quem também aprendeu a jogar futebol. A ideia começou uma vez que eu fiz uma visita para o Dori. E como eu passei pelas categorias de base dele, então a gente, com algumas ideias assim, de uns amigos, mas partiu principalmente pela minha iniciativa, né? Procurei ele, ele sempre teve um sonho, e sempre prometeram para ele essa sala, né? Só que nunca saiu do papel. E eu perguntei a ele se ele queria realizar esse sonho. Ele me respondeu, Ah, o Abner, eu não tenho dinheiro para fazer essa sala, né? Eu falei, mas o senhor quer realizar seu sonho ou não? Aí ele me respondeu, ah, eu gostaria, só que tem muito gasto. Eu falei, não, eu vou pensar, falei com a minha família, com a minha esposa, aí reuniu com alguns amigos, aí nós desenvolvemos o projeto. Aqui estão alguns dos troféus conquistados pela equipe, pelo time comandado pelo seu Dori. Ainda estão fora do lugar, mas agora com a inauguração da nova sala, do novo espaço que foi projetado, esses troféus vão ficar no lugar adequado. A sala será inaugurada neste sábado, e o empresário diz que é um reconhecimento ao trabalho de alguém que tanto ajudou muitas pessoas. Além da realização de um sonho, a escolinha do oratório São Luís do Sábio, ela já existe há mais de 20 anos. Desde 1970, hoje de grandes empresários, pessoas que passaram pela mão do senhor Dori, pelo oratório, hoje tem grandes empresários, a maioria que passou pelo oratório, você vê, eu encontro aí amigos de 10, 15 anos, 20 anos atrás, viram grandes homens, né, grandes empresários da cidade. E é que eu costumo dizer, eu até brinco, né, quem não conhece o Dori em Três Lagoas, não é de Três Lagoas, porque ele é o, eu me considero, eu considero ele um mito aqui na cidade. Então, e o espaço, hoje, cada dia que ele chega aqui, ele vê uma coisa diferente, ele enche o olho d'água, né, ainda ele comenta, não, o Abner não precisa de tudo isso. Eu falei, não, eu adorei esforço para fazer uma coisa assim, meia boca, eu nem entrava no meio. Porque eu queria fazer um negócio também, um lugar agradável, né, quando estiver pronto, eu gostaria que você mandasse a sua equipe aqui ou até você mesmo, você vê como ficou o espaço mesmo, vai ficar super legal. E nada mais justo do que essa homenagem seja feita em vida, né, Abner? Depois que morre não adianta, porque depois que morre as pessoas, ah, poderia ter feito. Então, eu acredito que, da minha parte, né, e da parte de todas as pessoas que contribuíram, fazer em vida, isso vai ser um marco, né, não só para mim, para aquelas pessoas que ajudaram, para Três Lagos.